Por que que o medo da rejeição, esse medo de interagir com mulheres se tornou tão conhecido, ficou tão conhecido como ansiedade de aproximação, a famigerada AA? Ok, eu vou te ajudar a entender isso através desse livro aqui, o Mystery Method. Se você não conhece esse livro e o autor desse livro, o Mystery, você deveria. Ele é simplesmente o pai da sedução, sem ele nada disso existiria, provavelmente a Socha ou eu não existiria. Ele foi o meu primeiro grande mentor, escreveu livros, esteve na TV, teve um reality show. Ele é notoriamente conhecido como o maior nome da sedução no mundo. E além de ser meu mentor, ele é um grande amigo meu, esteve aqui no Brasil trabalhando comigo e treinando uma série de alunos, então eu te recomendo procurar um pouco mais sobre isso. Vamos lá então. Então, approach anxiety, ansiedade de aproximação. Você já se perguntou por que é que você tem essa urgência contundente de ficar com uma mulher que tem um alto valor de reprodução, etc. E quase que simultaneamente você tem o mesmo sentimento contundente de sair correndo e fugir? Esse comportamento parece lógico e contraprodutivo. Afinal de contas, rejeição causa poucas feridas, causa poucos danos. Emocionalmente, no entanto, rejeição pode ser uma experiência brutal, que pode durar horas, semanas e até mesmo meses. Esse medo é muito conhecido como ansiedade de aproximação. Ok, então agora você entendeu o porquê que isso se chama AA. Você ouviu da própria pessoa que denominou isso como AA, que criou isso como AA. E você viu que algumas das coisas faladas ali coincidem com o que eu já disse no começo, claramente. Mas tem uma coisa muito importante que você precisa entender sobre a relação medo e ansiedade. O medo, ele possui níveis. Os maiores pesquisadores e estudiosos a respeito do medo propõem que o medo possui uma série de níveis. E o primeiro deles, o mais leve, seria uma ansiedade. Uma ansiedade leve, por assim dizer. Então, isso significa que a ansiedade, basicamente, antecipa o medo, o grande medo, o medo profundo. É como se a ansiedade fosse a fase anterior ao medo. É um nível leve de medo. E quando você sentir essa ansiedade, talvez você não reconheça como um grande medo, mas você já sabe que é o início daquilo. E é importante lembrar que o hormônio que gera o medo, que é a ansiedade, ele também traz uma consequência, que é a dopamina. A consequência química, hormonal do nosso corpo ao lidar com a ansiedade é a entrada da dopamina, que para quem não sabe, é o hormônio do prazer, é o hormônio do bem-estar, que é liberado aí, inclusive, durante o sexo, o orgasmo e tudo mais. E eu quero começar com um exercício que eu te recomendaria a fazer diariamente, daily basis, porque hábitos são construídos assim. Então, alguns exercícios que vão te ajudar, não só na ansiedade para chegar em mulheres, mas a ansiedade de uma forma geral, os seus medos de uma forma geral. Se você praticar esses exercícios que eu vou te falar agora, eles vão te ajudar. E o primeiro? Respiração. Tudo começa com uma boa respiração. A base de uma meditação é uma respiração. Então, comece a respirar direito, com mais consciência. Eu acredito que você, muito provavelmente, não tenha a consciência exata do poder que respirar tem. Por exemplo, muito provavelmente você acha que o correto é respirar, trazendo todo o ar aqui para o seu peito, pulmão, né? E não, essa respiração não é tão poderosa quanto a respiração que você traz o ar para o diafragma, esse músculo aqui. Então, eu vou te ensinar agora, de uma forma rápida, básica, a respirar de uma forma que vai te ajudar mais a vencer esses hormônios da ansiedade. Muito simples. Olha a diferença do quanto de ar eu consigo carregar mais quando eu respiro usando o diafragma. Faz o teste aí. Puxa o ar pelo peito uma vez, tenta concentrar o ar aqui nessa área e vê o quanto de ar você consegue puxar e solta. Vamos lá, faz comigo, ó. Peito. Ok? Diafragma. Olha a diferença. Percebeu? Então, a partir do momento que você carrega o ar para o diafragma, mais ar entra, você consegue prolongar a tua respiração e naturalmente você consegue controlar isso melhor. Então, comece a respirar, se concentrar, mas traz a tua consciência para a tua respiração nesses momentos. Sentir uma ansiedade, sentir um... Primeiro pensamento, controle a respiração, porque essa é a troca, meu irmão, essa troca de energia mais profunda que existe. É a energia vital pura. Sem ar, sem ar você não sobrevive. Dois, três minutos sem ar você... It's done. Você tá apagado. E a gente não percebe isso na nossa vida. A gente não dá espaço para respirar. A gente não conscientemente respira. Vamos começar a fazer isso agora. Música